Música Pronto, estamos no município de Nelas, nesta região denominada das antigas terras de senhoria que eram dois conselhos que existiam desde o início da nacionalidade, que era o conselho de senhoria que curiosamente nunca teve sede aqui em Nelas, a sede que é conhecida em Vilar Seco e o conselho de cana senhoria, portanto nas reformas de meados do século XIX foram fundidos esses dois conselhos, mais um pequenino conselho que havia notícia que era o conselho de Agueira e foram fundidos com a sede aqui na Vila de Nelas desde 1852 e portanto desde essa altura, por outro modo, nós definimos o nosso território com 125 km² onde vivem 14 mil pessoas, tem variado, mas anda sempre à volta desse número de habitantes. Portanto, fruto também da sua localização geográfica, situado aqui entre a Serra da Estrela e a Serra do Caramulo Somos banhados a sul pelo rio Mondeu e a norte pelo rio Dão e fazemos fronteira aqui com os conselhos a sul da Oliveira do Hospital Liceia e a Poente com o Carregal do Sal, a Nascente com o Manual e a norte com o Viseu Somos servidos particularmente desde o final do século XIX com eixos viários e rodoviários quer ferroviários extremamente importantes. A ferrovia, a linha da Beira Alta, passa aqui e nelas desde 1882 e temos um eixo viário extremamente importante que é a Nacional 234 de que eu falo desta centralidade porque, de facto, do ponto de vista da atividade económica que cria desenvolvimento económico e bem-estar e riqueza para as populações e as fixa e justifica muito também os dois aglomerados, digamos, três, que são as nossas vilas populacionais as nossas comunidades mais fortes em termos económicos e em termos sociais e até culturais justificam-se muito também pela história do Conselho de Nelas desde 1852 e dessa centralidade que vem da rodovia, da ferrovia, que são Nelas e Cana-Senhori, também Santar e, portanto, particularmente Cana-Senhori, desde o início do século XX, do ponto de vista industrial, quer com a companhia portuguesa de fornos elétricos, quer com a exploração do urânio, que teve várias designações, as últimas das quais desde o Junto de Energia Nuclear chegar à empresa nacional de urânio e, atualmente, à empresa de nome mineiro, são polos industriais que, desde o início do século XX, empregaram centenas de pessoas e, portanto, chegaram a ser os centros industriais mais importantes do Distrito de Viseu. Portanto, essa centralidade que resultou nesse elemento económico em termos industriais tem reflexo ainda hoje na nossa cultura industrial existente e houve, de facto, algum decaimento da atividade industrial no polo de Urgeriça, Cana-Senhori, mas ele fixou-se também desde a década, do final da década de 80, desde o século passado, o XX, em Nelas e, hoje, Nelas, a sul do Distrito de Viseu, é dos principais concelhos industriais do Distrito e da região. Posso dizer que temos empresas de vários setores de atividade, muito empregadoras, posso dar um dado só para se ter noção disso, nós, da nossa população ativa que varia sempre entre o 5 e 6 mil pessoas, 2 mil trabalham na indústria transformadora e mais de 70% da nossa população ativa trabalha no setor de secundário e, portanto, temos uma grande importância do ponto de vista industrial. Os últimos dados a que tivemos acesso e nós fazemos essas ponderações e pedimos esses levantamentos, nós temos empresas no município de Nelas que têm rumos de negócios superiores a 300 milhões de euros e exportam mais de 200 milhões de euros. Temos empresas de referência, empresas que faturam quase 20 milhões de euros anualmente. Estou a falar da Borgestina, que emprega, atualmente, mais de 600 pessoas. Estou a falar da Lusofinza. A Borgestina é uma empresa do ramo dos tecidos para automóveis e também agora da confecção de cadeirinhas para bebê. Estou a falar da Lusofinza, que é da empresa ligada ao setor das madeiras, da MDF e dos novos produtos Superpan e todos esses aglomerados de madeiras. Estou a falar da Topac, a indústria de plásticos. Estou a falar dos Aquinos, uma empresa que se instalou há dois anos também em Nelas e que emprega quase 400 pessoas no setor do sofás e um conjunto de muitas outras empresas, de dezenas de empresas no nosso tecido económico do município de Nelas, felizmente em progressão em termos de negócios e em termos de expansão, a que também a Câmara Municipal tem dado todo o apoio numa política industrial virada para o incentivo ao investimento, seja na compra de terrenos para ceder a preços favoráveis para que haja investimento, seja no acompanhamento dos próprios investimentos, de recrutamento. Portanto, é uma atividade prioritária, quer desta Câmara, eu acho que todas as Câmaras, todos os executivos que sempre geriram, desde 1852, o território que atrás de mim está espelhado numa excelente pintura em que reflete, de facto, todas as nossas comunidades. As nossas freguesias até há dois anos eram nove freguesias, atualmente são sete, porque duas das freguesias foram fundidas. Portanto, é a freguesia de Nelas, a freguesia de Cana e Subi, a freguesia da Lapa do Bobo, a freguesia de Carvalho ao Redondo e a Guilherme, que estão fundidas, a freguesia de Santar e Moreira, que também estão fundidas, a freguesia de Vilar Seco e a freguesia de Senorim. Portanto, para além deste caráter industrial, que é muito importante, e a importância dele reflete-se neste dado também, além dos elementos quantificativos que já referenciei, neste aspecto, nos censos da população, de 2010 para 2011, no Distrito de Viseu só houve um Conselho que ganhou população, foi Viseu, e o que menos população perdeu dos 24 Conselhos foi nelas, só perdeu 200 pessoas, que significa que a nossa atividade económica, particularmente o setor industrial, fixa as populações, e onde não há emprego, não há o resto. As pessoas vão-se embora, migram, internamente ou externamente, não constituem família, não compram habitação, não têm filhos, não os colocam nos nossos jardins de infância, nas nossas escolas primárias, e, portanto, tudo definha quando não há emprego. Isso é uma questão fundamental. O município de Nelas, a centralidade de Nelas, para além deste caráter industrial que lhe vem, particularmente, do final do século XIX, antes disto, com a indústria das madeiras, também era muito forte, ligada ao corredor exportador que a linha da velha alta permitia, e tínhamos também, éramos muito fortes na transformação da indústria das madeiras, somos, há muito, também, centrais incontornáveis no setor vitivinícola, e, portanto, nós estamos inseridos na região vitivinícola do Dão, Somos um dos 16 municípios que fazem parte da região, estamos na sub-região, cada vídeo tem 7 sub-regiões, nós somos a região de Senhorinho, e, também, posso dizer-te que, dos nossos 12 mil hectares, 12 mil e 500 hectares que constituem o nosso território municipal, 125 quilômetros quadrados que te falei, mil hectares estão plantados em vinha. Portanto, nós temos, grosso modo, 10%, quase 10% do nosso território com, temos as maiores vinhas da região do Dão, e temos todas as empresas de referência da região do Dão, aqui instaladas no município do Dão. Posso falar-te dos vinhos Borges, na Agueira, com dezenas de hectares de vinha plantada, posso falar-te de Adão Sul Global Wines, Casa de Santade, com, também, hectares e hectares de vinha plantada, posso falar-te de outros produtores, quer em Vilar Seco, quer na zona de Sioli, a Sograpo fica muito próxima do município de Melas, na Quinta de Carvalhais, a Quinta da Fata, a Quinta do Sobral, em Resulta. A Comissão Vitivinícola Regional, constituiu a Rota do Vinho do Dão recentemente, dos 41 aderentes iniciais à Rota do Vinho do Dão, em termos de enoturismo, 25% eram aderentes situados no município de Melas. E esta centralidade do vinho e do município de Melas, reflete-se também em aspectos concretos. Não é só nesta ligação ao vinho, à cultura do vinho, à economia do vinho, e tudo o que a isso está associado, quer no trabalho agrícola, na ocupação do território, na transformação do vinho, na comercialização do vinho. E, portanto, isso reflete-se também em termos da importância que a Câmara de Melas também sempre deu à fileira vitivinícola. E por isso é que temos... Porque estamos no centro da região, temos esta capacidade daquilo que os entendidos designam pelo terroir mais favorável à cultura do vinho. Temos desde 1946 o Centro de Estudos Vitivinícolas da região, que se situa aqui nelas na Quinta da Cal, fundada pelo Engenheiro Vilhena, e onde se faz investigação relativamente à cultura do vinho. Mesmo a própria praça do município, como tu viste quando se entrou, ela própria tem aqui 13 balões, e os armazéns da Comissão Vitivinícola Regional foram construídos aqui nelas em 1940. E temos também como ícone e como espaço promocional do território da excelência a feira regional, a maior feira regional da região vitivinícola, que é a Feira do Vinho do Dão, em que já vamos na 25ª edição, este ano comemoramos as bodas de prata da região, da feira, e onde estão representados todos os produtores de referência, todas as empresas de referência. Estiveram mais de 50 produtores na última edição, na 24ª representada até uma grande feira, e queremos transformá-la ainda no maior sertane, em termos de fileira vitivinícola. Portanto, o vinho, continuamos também muito empenhados nesse produto, nessa riqueza, mas o município de Nelas, para além desta questão do vinho, à roda do qual se está a desenvolver também muito o futuro do Conselho e também do país, que é o vinho ser pretexto para um grande incremento em termos turísticos, e, portanto, como sabes, houve um estudo internacional em que Portugal, para além do sol e mar recentemente, até suplantando Portugal como destino sol e mar, foi considerado em primeiro lugar o vinho, e em segundo lugar a história só depois o sol e mar. E, portanto, nós temos grande potencialidade em termos enoturísticos, em termos turísticos, quer o vinho, quer a paisagem que isso representa, a linha da beira e alta, as matas de pinheiros mansos, o planalto do Dão, aqui entre a Serra da Estrela e a Serra do Caramulo. Temos todas as características favoráveis, saibamos nós cuidar melhor da natureza e daquilo que os homens, por vezes, são propensos a poluir, saibamos nós cuidar bem disso, temos características excelentes no sentido do desenvolvimento do turismo. E, além disso, temos também o município de Nelas, tem a felicidade também, o município é quase ele próprio um país, onde só cá falta o mar, mas temos os rios e temos até uma instância thermal, que é as Caldas da Felgueira, que desde o final do século XIX tem um balneário, que é só o segundo destino maior termal aqui da região. E na região, na subregião aqui de Dão e de Lafões, estou a falar em Pernela de São Pedro Sul, estou a falar, existem termos, de Caldas da Felgueira, de Sanjo Mil, Carvalhais em Castordeiro, Alcafax, diz eu o manual, termas de São Pedro Sul, que representam só 45% da oferta thermal do país. E, portanto, as termas das Caldas da Felgueira são para nós também muito importantes em termos de desenvolvimento futuro, quer na área da saúde, e são muito importantes em termos das doenças respiratórias, mas também em termos das doenças de outra natureza, mas particularmente do foro respiratório. E temos aqui um grande potencial que, com esta oportunidade agora de investimentos, de novo quadro de programação comunitária, temos grandes expectativas relativamente ao desenvolvimento das Caldas da Felgueira, como destino turístico e motor de desenvolvimento económico ligado ao turismo, ao setor específico da área da saúde e também do bem-estar, que está muito em voga em termos turísticos. o município de Nellans e, portanto, à roda de tudo aquilo que eu referenciei até agora, tem muitíssimos motivos de interesse para visitar. À roda disto, à roda do vinho, à roda da indústria, à roda das termas, aqui está todo um desenvolvimento de património civil e, portanto, temos as termas das Caldas da Felgueira, um edifício belíssimo do final do século XIX, o balneário, o grande hotel. Se forem a Santar, à volta da cultura do vinho, já há alguns séculos, conta-se até que a Maiora Quinta de Santar, que se chamava, no tempo do Onsenjo II, Quinta do Casal Bom, foi doada a um cavaleiro do Onsenjo II por serviços prestados e, portanto, a Casa de Santar, que já vai atualmente nos Vasconcelos e Sousa em mais de 30 gerações, estamos a falar do final do século XIII, mas, particularmente, do ponto de vista patrimonial, quer a Casa de Santar, quer o Baixo dos Cunhas, quer a Casa dos Soito, quer a Casa das Fidalgas em Santar, uma série de conjunto monumental, são todos século XVII e XVIII, essencialmente, dessa época, e Santar tem um potencial enormíssimo em termos de vila vinheteira por excelência, também centro de desenvolvimento económico, vínico e ambiental, que nós queremos constituir em Santar. Existem até projetos, não só intenções do município, mas também projetos privados, que a querem potenciar, como vila jardim ou vila ambiental, vitivinícuma e também vila jardim. Para além disso, estamos a tentar tirar de todo este histórico de desenvolvimento, quer dos séculos todos que nos precederam, quer, particularmente, da história mais recente, dos últimos 150, 200 anos que conseguem delas, potencial. Temos grandes expectativas relativamente à recuperação e àquilo que se pode constituir nas minas da Urgiriça, como que estão atualmente desativadas, estão em processo de recuperação ambiental, mas isso gera uma grande oportunidade em termos de exploração científica e turística daquilo que foi a principal polo de extração e de transformação do minério tão importante como o urânio, que, como sabes, depois da Segunda Guerra Mundial foi uma corrida na época áurea das bombas atómicas e do nuclear, foi ali aquele período entre 1945 e 1960, em que, de facto, houve uma corrida ao urânio e às minas da Urgiriça, muito fruto do investimento inglês, de tal maneira que todo aquele ambiente das minas da Urgiriça dá, eu próprio, pontuado de influência inglesa, desde logo o hotel da Urgiriça, um hotel de referência dos anos 40 também, onde viviam os ingleses, portanto, é também motivo de grande interesse e atração. e, nisto tudo que eu falei, de economia, desenvolvimento industrial, desenvolvimento vitivinícola, está por trás disto tudo uma comunidade de pessoas, gente, de heróis, que são acolhedores, que toda a gente gosta no litoral de vir aqui passar o Natal, passar umas férias, comer umas cabidelas, comer uns terresmos e, portanto, tudo isto está enquadrado com, Nelas tem das maiores ofertas de hotelaria desta região, nós temos 600 camas disponíveis nas calas da Felgueira, no hotel da Urgiriça, em Nelas, Nelas Parque, mais recentemente em turismo de habitação, turismo rural, tudo isto, portanto, e também ligado à excelente gastronomia, e, quer em Nelas, quer em Cana Senhorim, particularmente nestes dois centros, temos restaurantes excelentes, que toda a gente seguramente já ouviu falar, ou se não ouviu não pode perder, a começar no restaurante dos Antónios, no restaurante do Beiaja, no restaurante do Castelo, no Zé Pataco, no Pelourinho, portanto, uma série de ofertas no Brasão, uma série de ofertas na Taberna do Chefe, portanto, quer em Cana Senhorim, neste desenvolvimento económico, nesta atratividade de população e de riqueza e bem-estar, temos associado tudo aquilo que é necessário para fazer progredir o município e temos a felicidade também, queria dizer-te isso, de, recentemente, temos tido, há cerca de meia dúzia de anos, alguém que se apaixonou fruto de uma relação que teve com uma avó que lhe era muito querida, que é a Lapa do Louro e, portanto, temos a felicidade dos últimos meia dúzia de anos, ter a família Cunha Torres a fazer investimento na Lapa do Louro, criou, construiu uma fundação, essa fundação tem como objetivo fundamental o desenvolvimento educativo e cultural da população, quer mais jovem, mas também a sénior e, portanto, constituiu essa fundação, que tem projetos importantíssimos, tem uma biblioteca, tem um auditório, tem projetos importantíssimos no domínio das artes, em cima da música, uma série de projetos a outro nível em termos formativos e, além disso, tem feito uma recuperação patrimonial espetacular da Lapa do Louro e tem apoiado o movimento associativo, quer nelas, mas também do Carcao de São, do ponto de vista do ensino da música, às bandas filarmónicas, prática do desporto, a cultura, tudo isso e quer transformar, tem um projeto muito interessante, que eu acho que tem todas as pernas para andar, porque tem atraído para o território qualidade, em termos culturais, e estou a falar, por exemplo, da escola de artes da Lapa do Louro, que está instalada no antigo edifício da escola primária, que é o Contracanto, que tem feito espetáculos nos últimos três anos, na feira do Vinho do Adão, e também de espetáculos no Carregal de Sol, no final do ano, que estão sempre escutados, portanto, que é o produtor António Leal e, juntamente com a atividade cultural permanente, semanal, que abrange já milhares de pessoas da Fundação Lapa do Louro. E com esta riqueza, em termos culturais, que temos conseguido atrair, temos a ambição de fazer, ver bem Lapa do Louro como uma aldeia cultural de Portugal. E, portanto, num território situado, no médium interior, com esse desenvolvimento comunitário que resulta de indústria, agricultura, turismo, termas, vinho, cultura, para o movimento associativo forte, movimento esportivo forte e pessoas fortes e com forte determinação à nossa dimensão, à nossa medida, constituirmos aqui um território em que também demos esperança aos jovens e fortaleçamos o território no sentido deles também encontrarem, ainda que vão para outros territórios, onde haja universidades, fazer o estudo, escolher outras experiências, mas, seguramente, aqui nós termos uma centralidade, quer para a população nossa, nossa própria, quer em termos de centralidade, em termos regionais. E nós olhamos para nelas, eu olho para nelas, quando me pergunta um investidor, que seja em que setor de atividade seja, que me pergunta qual é a vossa área e a vossa população. Eu costumo dizer que a nossa área é a que vai da Guarda a Coimbra e da Serra da Estrela ao Caramulo e a nossa população de 200 mil habitantes, que é aquilo que constitui o centro da região. Da Estrela da Estrela do Caramulo e a Santa Marina E então, nós vamos nos terrestres, porque é isso que é claro. Então, vamos lá! Aarta da Estrela da Estrela da Emissão Aventura da Estrela da Estrela da Estrela da Estrela do Caramulo e a Estrela do Caramulo e a forma da Estrela da Estrela do Caramulo e a Reconstrução. A Arrela do Caramulo e a Aventura do Caramulo. Obrigado.